Senhor Presidente, se encontram seis dos senhores vereadores. Presente seis vereadores, a número legal para a abertura da sessão é declaro aberta. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Lúcio Mauro para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Oração da manhã. Confiança na adversidade. Salmo de Davi. Quando fugia de Absalão, seu filho, Senhor, como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não, não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós, Senhor, para mim, um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor. E ele me responde de sua montanha santa. Eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante dessa multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor. Salvai-me, ó meu Deus. Feriz no rosto todos os que me perseguem. Quebrai os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de nós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Palavra do Senhor. Encontra-se para apreciação a ata da 32ª sessão ordinária do ano. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Solicito o primeiro-secretário que faça a chamada dos seus vereadores para verificação de quórum. Arnaldo Lopes. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Miltinho. Presente. Reinalma. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Niguinho da ABC. Presente. Senhor Presidente, consta-se oito senhores vereadores. Com oito vereadores presentes a número legal para a continuação da sessão. Estão falando sobre a ata da 32ª sessão. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la no momento oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovada. As indicações que encontro sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Passaremos ao material que depende da liberação. Não havendo, passaremos aos requerimentos. Requerimentos do vereador Ricardinho Lima. Solicito para o meu secretário para o seu leitura das emendas. Quer pegar meu tempo? Requerimento de número 1.121-2016. Requer informações sobre a possibilidade de ser implantada uma lombofaixa ou um redutor de velocidade na rua Paraíba, no bairro Parque Residencial Alvorada. Requerimento de número 1.122-2016. Requer estudo para instalação de pre-ground no bairro do São Leopoldo. Requerimento de número 1.123-2016. Solicito estudo para a pavimentação asfáltica da Travessa Joaquim Alves dos Santos, entre parentes de jornaleiro, no bairro Vila Favorino. Requerimento de número 1.129-2016. Solicito estudo para a pavimentação asfáltica da Travessa José Vilas Boas Machado, no bairro de Caçapava Velha. Todos os requerimentos de autoria do vereador Ricardinho Lima. Franqueada a palavra ao autor. Não queremos fazer uso. Está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam o ministro como estão aprovados em caminhos. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Solicito, meu secretário, por ser a leitura das emendas. Requerimento de número 1.126-2016. Requer que o setor competente dessa administração providencie a limpeza e remoção dos entulhos localizados na rua Professor Osório da Cunha Lara, em frente à rotatória do bairro Pinozum. Requerimento de número 1.127-2016. Requer que o setor competente dessa administração providencie a limpeza e remoção dos lixos localizados na estrada José Candes Bruze, próximo ao residencial Palmeiras. Requerimento de número 1.128-2016. Requer que intensifique rondas ostensivas no bairro da Vila Menino Jesus e Real Parque. Todos requerimentos de autoria da vereadora Reinalma Montalvão. Fica franqueada a palavra à autora. Não queremos fazer uso. Está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam o ministro como estão aprovados em caminhos. Requerimento do vereador Lúcio Mauro. Solicito o primeiro-secretário para ser a leitura da emenda. Requerimento de número 1.130-2016. Requer informações do ilustríssimo secretário municipal da Educação a respeito da possibilidade de ser criada uma turma do EJA no período diurno. Todos requerimentos de autoria do vereador Lúcio Mauro. Fica franqueada a palavra ao autor. Não queremos fazer uso. Está em votação o requerimento. Aqueles que aprovam o ministro como estão aprovados em caminhos. Aprovado em caminhos. Aprovado em caminhos. Aprova em caminhos. Aprovado em caminhos. Aí. Requerimentos do vereador Arnaldo Neto. Solicito para o meu secretário que proceda a leitura das emendas. Requerimento de número 1.120 de 2016. Requer manutenção urgente no leito carroçal da rua Oberval Ribeiro da Luz, no Jardim Panorama. Requerimento de número 1.129 de 2016. Solicito urgente a recolocação de um ponto de ondas na rodovia João do Amaral Gurgel, na altura do número 3.611. Todos os requerimentos de autoria do vereador Arnaldo Neto, subscrito pelo vereador Neguinho do ABC. Fica franqueada a palavra ao autor. Não querendo fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovados em caminhos. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Solicito para o meu secretário que proceda a leitura das emendas. Requerimento de número 1.136 de 2016. Requer informações sobre a contratação referente ao processo de dispensa e licitação de número 60 de 2016, a título de aquisição de combustíveis e lubrificantes, na importância de R$ 145.065,14. Requerimento de número 1.137 de 2016. Reitera e requer informações sobre a indicação do número 70 de 2016, de dia 16 de fevereiro, que solicita a colocação de mureta e implantação de sinalização no chão do cruzamento da rua João Vilas, com a rua Benedita Damiano, Vila Paraíso. Requerimento de número 1.138 de 2016. Requer informações sobre os valores investidos pela Prefeitura de Caçapava, com treinamento para a qualificação profissional dos servidores municipais. Requerimento de número 1.139 de 2016. Requer informações sobre a rescisão do contrato com a empresa Ortotrauma Centro Médico de Caçapava S.A.S. barra S.Limitada EPP. Requerimento de número 1.140 de 2016. Requer informações sobre o número de carros de anestesista existentes na FUSAM. Fundação da Saúde e Assistência do Município de Caçapava. Todos os requerimentos de autoria do vereador Reginaldo Sena. Fica franqueada a palavra ao autor. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Reginaldo Sena. Aula! Vereadores, o vereador está aguardando os senhores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Amigos de trabalho e munícipes presentes. O arco-íris está solto. Dispensa de licitação. Mais uma vez. R$ 145 mil em combustível. Então, aqui o vereador está perguntando aonde que foi, qual a empresa, aonde pegou esse combustível. Se foi direto no posto de gasolina, qual foi o posto de gasolina. E eu quero as notas fiscais desde o dia que pegou esse combustível lá. E por que fez essa dispensa de licitação em um valor de R$ 145 mil? Referente a um outro requerimento, esse requerimento é mais um... Pode continuar? Solicito, primeiro-secretário, por ser a chamada dos outros vereadores para verificação de coro. Arnaldo Lopes. Lúcio Mauro. Marcelo Prado. Presente. Miltinho. Presente. Neguinho da ABC. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Lúcio Mauro. Estão presentes. Sete senhores vereadores. Presente. Sete senhores vereadores. Anúmer regimental. O senhor está com a palavra. Esse outro requerimento que eu fiz aqui requer informações sobre a rescisão de contrato com a empresa Orto Trauma Centro Médico de Caçapava. Depois eu vou voltar aqui, na explicação de 10 minutos, eu vou mostrar quantas denúncias eu recebi dessa empresa, que, por sinal, vai fazer, vai completar quatro meses que não recebe da Fusam. Eu tenho todas as denúncias. Depois eu vou explicar certinho, porque daqui, senhor presidente, nós temos que dar entrada direto para o Ministério Público. Houve rescisão de contrato? Caso positivo? Por qual motivo? Qual é a empresa contratada? Qual o número referente ao pregão licitado? Teve licitação? Qual é o valor da contratação assinado? Qual é o valor que pagou? Olha, segundo as denúncias, tirou uma empresa e colocou a empresa... Senhor presidente, eu vou aguardar um pouco, até eles decidirem. Senhor presidente, tem que colocar em ordem mesmo, pela ordem. Que no início da sessão toda ficaram conversando aqui. Agora quer chamar a atenção? Então vamos colocar a ordem no plenado desde o início. Todo mundo tem que agir certo desde o início. Senhor presidente, quem que é o presidente da mesa? Senhores, por favor. Senão eu vou ter que cortar a palavra dos dois. Por favor. Vereador Senna, o senhor está com a palavra e o seu tempo vai ser descontado. Então, conforme eu venho falando aqui, senhor presidente, chegou uma denúncia, essa denúncia tem que ser averiguada. E conforme essa denúncia, a contratação, deixaram de pagar um conjunto médico, que é um grupo de médicos, deixaram de pagar para contratar pessoas mais... dando mais despesa, mais cara para a contratação. Tenho todas as denúncias ali, estou lendo agora, praticamente acabei de recebê-la, e vou apurar os fatos, e vou entrar em contato com o senhor para as providências que essa casa deve tomar. Referente a um outro requerimento, requer informações sobre o número de carros de anestesia. É um carrinho que, quando a pessoa chega, ela vai naquele carro, ela é anestesiada naquele carro. Conforme alguns médicos, que eu vou explicar ali também na denúncia, se chegar hoje, na FUSAM, não sei se arrumaram agora esses dias, a denúncia chegou hoje para mim, se chegar duas pessoas acidentadas, ele tem que escolher quem ele vai cuidar primeiro. Tem que cuidar de um. Se chegar duas hoje acidentadas e acidente de carro, uma vai ter que ficar na fila de espera. Se vai sobreviver ou não, isso aí vai dizer o aparelho lá. Então, vou explicar ali, estou lendo agora, estou até abismado de ver, mais uma incompetência desse nosso prefeito, deixar, ir nesse pé, está arriscado da FUSAM até fechar. Mas eu vou explicar certinho o que está ali. Daqui a pouco eu volto na explicação de dez minutos. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Está em votação os requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Quem quer aprovar, como estão, aprovados em caminhos. Requerimentos do vereador Neguinho da ABC. Solicito, primeiro-secretário, o processo da leitura das ementas. Requerimento de número 1118, 2016. Requer saber se há possibilidade de ser implantada uma lombada na rua Ângelo Zeppelin, no Borda da Mata. Requerimento de número 1125, 2016. Requer saber se há possibilidade de ser informado como anda o atendimento médico no pronto-socorro da FUSAM. Todos os requerimentos de autoria do vereador Neguinho da ABC, subscritos pelo vereador Arnaldo Neto. Fica franqueada a palavra ao autor, não querendo fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam, como estão? Aprovados em caminhos. Requerimento número... Requerimento número 1131, 2016. Do vereador Paulo Roberto Amaral Lanfredi. Solicito, primeiro-secretário, o processo da leitura do requerimento. Requerimento de número 1131, 2016. Inclusão em regime de urgência especial do projeto de lei de número 37, 2016. Requerimento de autoria do vereador Paulo Lanfredi. Consulto às lideranças partidárias quanto ao encaminhamento da votação do presente requerimento. PTN favorável. PRB favorável. PSDB contrário. TPS favorável. PSDB contrário. O DEM é favorável. O DEM é favorável. Está nesse momento encaminhado às votações. Está nesse momento em votação o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por... Solicito, primeiro-secretário, o processo da contagem. A contagem são três contrários e quatro favoráveis. Cinco votos a três. Cinco favoráveis. Três contrários. Cinco a três. Senhor presidente, faltou entendimento com relação à votação. Exatamente. Por favor, vou colocar novamente. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovam o requerimento. Solicito, primeiro-secretário, proceda à contagem. Cinco a três, senhor presidente. Favorável. Sendo votação cinco a três, o requerimento está aprovado. Solicito, primeiro-secretário, proceda à leitura dos demais requerimentos. Do vereador Paulo Lanfredi. Requerimento de número 1132-2016. Requer informações ao chefe do Poder Executivo, como está sendo realizado os pagamentos das empresas contratadas que prestam serviços para o município de Caçapava. Requerimento de número 1133-2016. Requer informações ao comandante da terceira CIA da Polícia Militar de Caçapava sobre as rondas ostensivas do bairro da Piedade. Requerimento de número 1134-2016. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre o atendimento do pedido exposto na indicação 159-2016, apresentado na sessão ordinária do dia 10-2016. Requerimento de número 1135-2016. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para o nivelamento dos paralelopípesos e sextavados da via pública e toda a sua extensão localizada na rua 29 de abril, na Vila Pantaleão. Todos os requerimentos de autoria do vereador Paulo Lanfredi. Fica franqueada a palavra ao vereador... O tempo, Lúcio. Vereador. Vereador. Vou usar a palavra? Requerimento. Não, só na hora do programa. Não querendo fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam permanecem como estão, aprovados em caminhos. Moção de pesar do vereador Reginaldo Gomes Sena. Primeiro secretário, proceda a leitura da emenda. Moção de pesar do número 100-2016. Moção de pesar pelo falecimento de Ademir Moisés Jarolt. Moção de autoria do vereador Reginaldo Sena. Em caminhos. Esgotado o material de expediente, fica franqueada a palavra, senhores vereadores, pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Reginaldo Sena. Com a palavra, vereador Reginaldo Sena. Próximo. Com a palavra, Jésus earnal-se, pelo prazo de 11 minutos para explicação pessoas. Sr. Presidente, volto a essa tribuna. Infelizmente, parece que essas denúncias só chegam para esse vereador. Não sei se vai chegar ainda para vocês. Espero que chegue para vocês também. Mas mesmo que não chegar, eu gostaria da participação de todos. Hoje está alarmante a falta de responsabilidade do nosso prefeito. Todo mundo está ciente que ele é um péssimo profissional nessa área de administração. Então, eu não tenho outras palavras para usar, se essa falta de respeito é tão grande, que eu vou explicar algumas denúncias de médicos aqui, que infelizmente não consegui ler todos, mas está aqui. Eu avisei desde 2013, para o prefeito, que toda vez que eu subir nessa tribuna é com prova na mão. Se tiver alguém que queira subir aqui para defendê-lo, a chance está agora. Mas, eu vou ser sincero, acho que meus amigos de trabalho aqui já estão cientes que esse péssimo prefeito está fazendo um trabalho errado, um atrás do outro. Então, antes de acontecer isso, talvez de tentar se defender, se quiser pegar esse papel e começar a dar uma lida, meus amigos de trabalho, para a gente não errar mais. E eu peço que depois de tudo isso aqui, já sei o andamento disso aqui, vai parar no Ministério Público. Teve já uma reunião com os médicos, os médicos vão entrar com a ação contra a Prefeitura. Então, esse dinheiro, infelizmente, quem vai pagar somos nós. Aqui, tem um e-mail aqui de um médico, se correspondendo dentro da FUSAM. Vou ler para vocês. Bom dia, falou o nome da menina, não sei se eu sou autorizado a falar aqui, senhor presidente. Preciso de um retorno quanto à manutenção do carrinho de anestesia. Tenho uma cirurgia longa, agendada para o dia 9 do 5. Preciso desse retorno amanhã, pois terei que solicitar o material até amanhã. Aguardo o retorno e um posicionamento, se vai consertar ou não esse carrinho. Caso contrário, estarei suspendendo a cirurgia por falta de manutenção desse equipamento. Vale ressaltar, olha o absurdo que é, gente. Vale ressaltar, olha o que o médico falou, cara. Eu gostaria que todos prestaram essa atenção. Vale ressaltar que esse paciente já foi desmarcado, essa operação dele, já duas vezes. Por isso que fica um ano, depois mais um ano, depois mais um ano, até acabar o mandato desse prefeito. Ressaltar que esse paciente já foi desmarcado por duas vezes, essa cirurgia. Pelo mesmo motivo da manutenção do equipamento. Gente, é uma vergonha. É uma vergonha. Quem está tomando conta da fusão hoje e quem é o patrão dessa pessoa que está tomando conta? Que se o prefeito tivesse postura, tivesse respeito pela população, ele não aceitava um negócio desse nunca. Então, para mim, esse prefeito não tem um pingo de moral de falar qualquer coisa. Ele não está respeitando a nossa população. Gente, mais um absurdo. Está aqui, olha. A denúncia não é esse vereador que está fazendo. O vereador não escreveu nada aqui, olha. Eu recebi isso aqui. Enfermeira, tal. Enviou para o médico tal, para o outro médico, para o conjunto de médicos. Bom dia. Solicito a retirada para manutenção do perfurado de osso. Perfurado ósseo. Sabe o que é? Uma furadeira. Que apresentou defeito no final de semana. Um perfurador já está enviado, já foi enviado, na quarta-feira, para a empresa fazer uma manutenção. Um já tinha sido enviado. O outro agora estragou. Agora estamos com apenas um perfurado ósseo. Para atender otorpedia e neurologia. Solicito a manutenção com caráter de urgência. O médico está implorando. Com caráter de urgência. A falta desse aparelho pode acarretar prejuízo, sabe a quem? Ao paciente que está ali na mesa de cirurgia. Pode morrer. Com certeza. E vamos começar a pensar nos acidentes que teve esses dias atrás e o que aconteceu. Vamos levantar pessoas que estavam lá por acidente de carro, por acidente de moto. E o que aconteceu esses dias com menino até de 28 anos? A denúncia é gravíssima. A denúncia é gravíssima. Olha o médico. No outro dia, peço atenção urgente, visto que somente possui um aparelho. Não podemos fazer nenhum tipo de cirurgia. Se esse aparelho quebra na cirurgia, paciente pode estar correndo risco de vida. Está aqui, gente. Não é só uma. Está vendo aqui, ó. Tem várias denúncias. Outra denúncia. Vem informar com o médico, o diretor clínico, que não há condições de se operar uma fratura de fêmur. Hoje, na Fusã, não tem condições. Se alguém quebrar a perna aqui, não tem jeito de fazer a cirurgia. É um péssimo prefeito. É um péssimo administrador. Só tenho isso para falar para ele. Com condições atuais do centro cirúrgico. As salas de hoje funcionam no centro cirúrgico. São pequenas e não há espaço físico suficiente para realizar a operação. O torpedístico e a tração, o arco C. Isso aí é um aparelho que vai lá dentro. Não tem espaço físico. Intensificador de imagem. Também não tem jeito de pôr o intensificador de imagem lá. Ele está esticando a perna da pessoa. O negócio tem que ficar em outra sala e ele tem que sair lá para ver se chegou no local. Porque eles fizeram a transferência para uma sala menor e não é possível isso. Isso aqui não é eu que estou falando. Isso aqui é médico. A partir dessa data, olha o que o médico falou. A partir dessa data, todo e qualquer paciente que der a entrada no hospital do pronto-socorro será solicitado a transferência urgente para outro setor ou para outra cidade. Uma vez que não há condições, como disse anterior, se realizar cirurgias nas atuais salas funcionando, na sala 1, maior sala do centro cirúrgico, que foi construída para esse propósito, essa sala cirúrgica já foi construída em 2010 para esse depósito, para esse propósito. Não está funcionando devido a um problema de foco cirúrgico, iluminação e uma borracha que estragou. Então, gente, tudo que está sendo estragado lá, tudo que se danifica, não é arrumado. Como que a gente pode falar bem de um administrador desse? Será que ele não sabe disso? Será que não chegou no conhecimento dele? Está aqui. Carta ao presidente da FUSAM. Solicita o livro de ata. Você acredita que o livro de ata sumiu da FUSAM? Desapareceu? Senhor presidente, gostaria de mais 10 minutos, por favor? Mais 10 minutos. Aí passou, dia 25 de agosto de 2016, o mesmo médico vem através dessa solicitar novamente a entrega do livro de ata das reuniões do corpo clínico do hospital. Gente, isso aqui, vereadores, isso aqui, a gente está vendo isso aqui, isso aqui a gente tem que... Olha, eu não sei nem, fora o Ministério Público, eu acredito que nós, vereadores, teremos que tomar uma atitude em cima dessa papelada aqui. Está faltando um pouco. Hoje eu não vi nem a placa do vereador, para o Alonha Freire. Mas, gente, isso aqui teria que tomar uma atitude... Urgente, urgente. Isso aqui, nós tínhamos que parar a Câmara Municipal e fazer o levantamento disso aqui. Não pode esperar mais, gente. Olha o que ele está pedindo. Ele quer o livro ata. Só isso que o... 25 de agosto de 2016. Sr. Presidente da Fusam, tem um nome aqui também. Venho através dessa informar que o serviço de otorpedia e traumatologia pode parar a qualquer momento por falta de pagamento. Cadê a transparência que o prefeito fala tanto? Será que a transparência é tanto que ficou invisível? Eu acho que... Gente, a denúncia é gravíssima. Vamos ver mais uma... Ainda parou o tempo, Sr. Presidente? Isso aqui é um contrato com a empresa. Já faz um ano e, se não me engano, eu li aqui meio rápido, um ano e quatro meses que vem atrasando. Paga um pagamento, atrasa outro. A empresa, que é o conjunto desses médicos, eles estão entrando no Ministério Público. Uma denúncia contra a Prefeitura e contra a Fusam. Segundo eles, e eu estou lendo aqui também, as penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações poderão acarretar multas, conforme o contrato que está aqui. Eles recebem R$ 711 mil, essa empresa, de conjunto de atorpedistas, R$ 711 mil, R$ 942 mil. A partir dessa semana ainda, eles vão mover uma ação contra a Prefeitura, ou contra a Fusam, para receber 1% de multa por mês, desde o primeiro atraso que essa administração pegou. Eles deixaram bem claro que a administração passada não tem um mês de atraso. Essa aqui está atrasando todos, desde o ano passado está atrasando. Então, quem vai pagar isso aqui? A pergunta é só essa. Eu não gostaria de mais nada. Eu estou pensando só o seguinte, quem vai pagar essas multas? Olha, está os representantes, todos aqui, vereadores? Está o contrato da empresa, está aqui também? Tem mais uma denúncia aqui? Vou ler essa aqui. Esclarecimento sobre o serviço. Entramos em contato com a direção da Fusam e fomos informados de que nenhum atendimento de urgência, emergência, deixou de ser feito, como a saída de uma empresa médica, com essa saída da empresa médica. A direção do hospital se empenhou na sua imediata substituição. Portanto, não procede às informações do hospital, está sem o torpedista. Sim, isso aqui foi bom. Porque eles gostam de pôr as coisas no Facebook, isso aqui foi bom. Agora, eu quero saber por quanto ficou essa empresa que contrataram de emergência. Será que ficou mais barato? Com certeza não. Bom, então, vereadores, cabe punição, sim, tanto para a Fusam como para a Prefeitura. O administrador nosso, hoje, se chama Henrique Rinpo. Ele é responsável pelo presidente da Fusam. Então, ele vai ter que responder todas essas denúncias. Vereadores, é caso sério. Nós não podemos deixar isso aí. Segundo alguns médicos, a possibilidade de ser fechada a Fusam, hospital, talvez não chegue nem a um mês de atendimento. Não tem mais nada lá. Os médicos estavam fazendo reunião para comprar anestesia. Os médicos estavam fazendo reunião entre eles, para fazer vaquinha, para comprar uma anestesia, para fazer um tipo de, alguma cirurgia de emergência lá. Então, vereadores, está fácil, tem o nome de todos os médicos aqui. É só a gente sentar e conversar e achar o caminho mais rápido que a gente pode tomar uma atitude em cima disso aqui. Isso aqui é caso de polícia, senhores vereadores. A cidade de Caçapava não pode ficar sem esse tipo de atendimento. Vamos analisar. Vamos começar a investigar os acidentes que aconteceu esses dias atrás. É alarmante, gente. Vamos ver se, por falta dessa sala cirúrgica, se alguém não chegou a óbito. Vereadores, Conto com a ajuda de vocês. Estou aqui mais uma vez, falei, eu estava investigando isso aqui, falei que tinha uma denúncia, e depois que eu peguei a denúncia na mão, está aqui, não tem como ele chegar e falar que é mentira. O prefeito não tem como falar. A máscara dele caiu, e caiu de uma vez agora. A máscara dele está estritamente no chão. Nós não podemos consentir um elemento desse na nossa cidade, trabalhando desse jeito. A voz do povo é a voz de Deus. Vamos ver, gente. Vamos ver, olha aqui, olha. Eu não li tudo, tem bem mais. Eu preciso da ajuda de vocês, senhores vereadores. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador, vereador Seno, o senhor poderia enviar a cópia dessa documentação para enviar para os demais vereadores? Com certeza, senhor presidente. Principalmente também para a comissão de saúde da casa, para que faça a devida análise. Amanhã eu vou procurar o livro Ata também, na FUSA. Os médicos não conseguiram achar, de repente eu consigo achar lá. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém querendo fazer uso. Eu declaro encerrado o expediente. Por força de requerimento, passaremos esse momento à ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de cópia. Arnaldo Lopes Presente José Celso Lúcio Mauro Presente Marcelo Prado Presente Miltinho Presente Nilton Aparecido Presente Paulo Lanfredi Presente Reginaldo Sena Presente Reinalma Presente Ricardinho Lima Presente Sr. Presidente Estão presentes nove dos senhores vereadores. Presente nove vereadores Eu declaro aberta a ordem do dia. Por força de requerimento Encontra-se sobre a mesa o projeto de lei Número 37 de 2016 De autoria do vereador Paulo Roberto Amaral Lanfredi Denominando Moacir Nogueira do Amaral A via pública especifica Solicito para o primeiro secretário Que informe os pareceres. Obrigado. Parecer da comissão de justiça e redação Ao projeto de lei de número 37 de 2016 É favorável E o parecer da comissão de finanças e orçamento Ao projeto de lei de número 37 de 2016 É contrário Sendo contrário O parecer da comissão de finanças e orçamento E favorável da comissão de justiça e redação Está em discussão O parecer contrário Da comissão de finanças e orçamento Volta Está em discussão O parecer contrário da comissão de finanças Ao projeto de lei número 37 de 2016 Presidente Presidente, peço a palavra Com a palavra o vereador Arnaldo Neto Tenha vista, vereador Seu presidente, novos colegas Pessoas presentes Boa noite a todos Eu fui o relator do parecer contrário Ao projeto, presidente E nesse parecer contrário Com relação a esse projeto de lei Também assinaram conosco O vereador Lúcio Mauro E o vereador Paulo Anfredi Nesse parecer contrário A justificativa é a seguinte Que essa casa, inclusive, já rejeitou Ela revogou, na verdade, uma lei Do ano 2014 Que já tinha dado nome A esse mesmo local A esse mesmo logradouro A essa mesma rua E entrou na casa A pedido da própria moradora do local Que se sentiu lesada Porque ela não permitiu Que fosse dado nome Aquele local Segundo ela Aquela rua não é servidão Porque só é servidão Quando tem autorização Do proprietário do local Então, naquele momento Ela pediu a casa Para que nós revogássemos A lei do ano 2014 E nós revogamos a lei Do ano 2014 A lei retorna hoje Para a Câmara Municipal de Caçapava E esse vereador viu Para manter a coerência Inclusive do seu pensamento Que já tinha revogado Uma lei que dava nome Ao mesmo local Esse vereador hoje Tendo a oportunidade Novamente de analisar Um projeto que dá nome Ao local Ele dá o parecer contrário Com a assinatura Dos outros dois colegas Então, eu estou justificando Aqui o parecer da comissão O local Ele realmente Está dentro de uma propriedade Particular No meu entendimento E só teria Condições De dar nome A esse local Se a proprietária Realmente Dedicasse o espaço Ao município E o que não está acontecendo Nesse instante E por isso A pedida Inclusive da própria Proprietária do local Eu dou parecer contrário E se porventura O nosso parecer For derrubado Eu votarei contrário A matéria também São as minhas considerações Continua franqueada a palavra Peço a palavra Qual a palavra Vereador Paulo Lanfreit Está em discussão O parecer O parecer O parecer da comissão de finanças Presidente Eu queria me explicar O que apareceu Esse projeto Para mim Eu assinei E depois que eu fui Entender melhor O parecer que veio Do vereador Arnaldo Eu acabei assinando Eu queria explicar Que eu assinei Mas depois que eu fui Confirmar A veracidade É uma estrada De servidão Que foi colocada Aqui Está certo Mas só que é uma estrada De servidão De mais de 50 anos Que dentro dessa propriedade Que dentro dessa propriedade Se passa Para chegar Para várias outras famílias Agora essa família Essa primeira proprietária Ela está querendo tomar posse E impedir a passagem de outras famílias Então ela não é a única Existem outras várias famílias Aonde me procuraram Aonde eu fui conferir E outra Veio um papo aqui No projeto Quando nós revogamos Que Ministério Público Estava envolvido É mentira Fizeram consulta E é mentira Por isso que esse vereador Está novamente entrando Com esse projeto E eu quero saber Um parecer depois Para revogar mais tarde Isso aqui Eu quero um parecer Na mão do Ministério Público Na mão do Ministério Público Não com balela Com mentiras Porque nós revogamos Um projeto, gente Na fala Na língua No gogó Porque Pessoa Os outros proprietários Depois dessa senhora aqui Depois dessa senhora Que é da frente Foi falar Que foi falar Com o Ministério Público Que isso, aquilo Mas não trouxe um documento Aqui para a Câmara Então eu coloquei Esse projeto aqui E não é uma família Uma que está contestando Com a outra, não É uma Que está se colocando Sobre as outras E são várias famílias Agora Nós não estamos Dividindo a fazenda De ninguém Nós apenas estamos Denominando Está denominando Nós estamos autorizando Gente A entrar Polícia Lá dentro Que não pode entrar Porque é particular Porque a dona Não deixa Não pode entrar Gente A coleta de lixo Porque a dona Não deixa Então gente Eu não sou a favor De uma Eu sou a favor Dos outros Que estão atrás dela Agora Agora Assinei um parecer Equivocado Eu estou falando aqui Eu assinei e errei Agora Se vocês Senhores vereadores For conferir E não ficar acreditando Em mentiras Que chega nessa Câmara Vocês vão ver Que esse projeto É bom E não está ajudando Só uma família Agora Essa história De Ministério Público Gente Traga um documento Porque falar Esse prefeito Fala com todas as mentiras Que nós acreditamos aqui E essa Câmara Vem contestando E essa aqui É mais uma Uma das mentiras Que eu estou contestando Aqui Agora Eu fui conferir Eu não fiquei No meu gabinete Atendendo as pessoas E recebendo as mentiras E não saindo Para ver Confirmar O que O que realmente acontece É o que eu estou falando aqui É o que está sendo feito E cada um tem O seu direito de voto E é isso É o que eu estou contestando O meu parecer Contrário E eu vou Estou sendo Votando Tentando derrubar A minha própria O meu próprio Não parecer Mas o que eu Assinei Do vereador Arnaldo Essas são as considerações Continua franqueada a palavra Palavras, presidente Palavras, presidente Palavras, vereador Milton Gacês Gandra Senhor presidente E novos colegas Nós Que Sempre estamos denominando Nomes Alguns locais De ruas Que É sempre Para que possa Estar levando Benefícios Como Extensão de rede de água Rede de esgoto Iluminação A gente quer Ajudar A população Principalmente Aquela população Mais carente E eu quero contar Um caso aqui O vereador Sena Que mora Ali naquela região Ao lado Ali da Vila Perim Passando um pouquinho A Vila Perim Onde tinha A fazenda ali Do seu Giovanelli Mandato retrasado Ali existia também Uma servidão ali No meio Que se cruzava Por dentro Daquela Daquela fazenda E ali A fazenda Era dali A estrada No meio E ao lado Tinha outra cerca Só que No meio Era a estrada E havia Pelo proprietário Uma ingerência Que não se deixava Mantinha-se Uma porteira Para que as pessoas Ficassem ali dentro E como você Está querendo fazer O vereador Não podia entrar É Rede de água Lixeiro Coleta O que esse vereador fez? Esse vereador foi Nós acionamos O judiciário Naquele momento O judiciário Nós acionamos E fomos lá No local Marcamos hora E dia Com o judiciário E tiramos A porteira Daquele local E lá Nós denominamos Três nomes de rua Vossa excelência sabe Vereador Sena Três nomes de rua Do lado ali Da fila Perim Então Eu Sou contrário Contrário ao parecer Da comissão de finanças Porque vejo E entendo Que há bom senso No projeto Do vereador Paulo Lanfredi Eu vejo Que nós vamos Aqui Nós vamos Dar Levar Melhorias Para as famílias Ali naquela localidade Por isso Eu vou votar Contrário E até porque Já passei por isso E fui Quando eu fui Ao Ministério Público Quando eu fui Ao Judiciário Tive todo o apoio Felizmente Felizmente Agora Se mudam um pouco Essas questões De denominação De nome de rua A gente quer ajudar Tanta gente E a gente não consegue Tanta gente Que tem aí Que quer colocar a luz Que quer colocar o correio Que quer colocar a extensão De que de água E não consegue colocar E nós Somos vereadores E queremos Estamos aí Para poder Estar ajudando a população Mais carente Mas nós não conseguimos Porque vai ali E se veta E se vai Coloca-se a DIN Enfim Se faz tudo Ao mesmo tempo Eu Volto a falar Sou contrário Respeitando sempre A Comissão de Finanças Mas como Já tive Um projeto Praticamente igual Ao do vereador Paulo Lanfredi Eu quero Dar meu voto Contrário A Comissão de Finanças Com muita tranquilidade E sei que o vereador Paulo Lanfredi Está querendo fazer Aquilo que é O de melhor Que é levar Melhoria Ali Para aquela localidade São essas minhas considerações Continua franqueada a palavra Peço a palavra Com a palavra A vereadora Reinalma Montalvão Senhor presidente Nobres vereadores Eu Concordo que nós Aqui da Câmara Temos que levar melhorias Temos que fazer O possível E o impossível Para que a população Tenha um bem estar Porém Eu sou favorável Ao parecer E eu quero Estar explicando Por quê Porque Servidão Ela pode existir Por longos anos Mas servidão De passagem Ou de trânsito É um direito Decorrente De um ato De vontade Concedido Pelo proprietário De um terreno Ou mais terreno E que Em local Estabelecido Em sua propriedade Por conveniência De acesso Uma observação Importante Sobre a servidão É que o proprietário Não está Obrigado A dar passagem Isso aqui é Legal E como a servidão Pode ser Uso Capiada É importante Haver registro Do acordo No cartório No cartório De registro De imóveis Então Não existe Isso No cartório De imóveis Como o Nobre vereador Milton Colocou Ele precisou Do judiciário Para que Houvesse Essa Legalidade Então Hoje Essa fazenda Se for Denominada Ela passa A ser Dividida Pelo INCRA Isso É Conhecimento Que eu busquei Então Passa a ter Duas matrículas Então O proprietário Ele Por que? Vai dividir Ao meio Uma fazenda E Que se paga O INCRA Lá é a área Rural Não é a área Urbana Então Paga-se O INCRA E Também A servidão Ela tem que ligar De um lugar Para que dê Passagem Para outro lugar E Hoje Essa Denominação Ela vai dar Iniciar-se Na entrada De uma porteira E vai terminar Em outra Propriedade Particular Ela não vai Terminar Em uma Estrada Ela vai terminar Em uma outra Propriedade Particular O nobre vereador Que O Paulo Que eu respeito Muito O Nobre vereador Tinha adiado Esta matéria Por 12 sessões E Nesse período A gente podia Estar buscando Mais informações Mais Conhecimento Ainda Do que eu já Busquei A gente podia Estar Sentando Porque nós Não podemos Fazer nada Nesta casa Que beneficie Alguns E que Também Prejudique Outros Então Portanto Eu Hoje Sou de parecer Contrário O nobre vereador Num outro Momento Pode Até estar Apresentando Novamente Mas Hoje Por tudo isso Que eu estou Dizendo E ele Disse que Não fomos Ao local Eu conheço O local Há muitos Anos Muitos Anos Eu conheço Porque lá Teve um espaço Cultural Que A cidade Infelizmente Perdeu Mas Um espaço Cultural Muito Importante Que vinham Até pessoas De outras cidades Então Eu conheço Bem o local E hoje Ela inicia Na estrada Que vai dar Acesso Ao Guadalupe Ali perto Da mina de carvão Também E depois Ela Ao entrar Nessa fazenda Ela vai terminar Em uma outra fazenda Que é A do filho Do senhor Que Merece Toda dedicação Merece Todo o respeito Eu acho Que Tem que O senhor Mostra Ter uma denominação Porque foi uma pessoa Que contribuiu Muito Para o nosso município Mas Hoje Nesse momento Eu sou contrária Por esse motivo São essas Minhas considerações Uma franqueada A palavra Peço a palavra Presidente A palavra O vereador Lúcio Mauro Boa noite Boa noite mesmo Boa noite Novos vereadores Público presente Senhor presidente O autor Da revogação Do projeto Dessa lei Que foi feita No mandato passado Foi eu Por que? Porque Os moradores Me procuraram O dono Da chaco Quando ela não sabia Nem que tinha sido Denominada Aquela servidão Dentro Da área dela Ela foi descobrir Isso Quando ela foi fazer Obrigatoriamente O georreferenciamento Dela E o que aconteceu Foi apontado Para ela Que ela tinha Duas fazendas Então Não uma mais Porque a estrada Municipal Ela A partir que ela Passou a ser municipal Ela dividiu A fazenda Exatamente no meio Então Senhor presidente Como Que nós Vereadores Como que O município Vai Entrar Numa fazenda Denominar Uma servidão Sem desapropriação Que deveria Se tem um interesse Público Tem que haver Uma desapropriação Da prefeitura Se ela tem interesse E então Tem que haver Uma indenização Para Para o morador Para o dono Daquela fazenda Certo? Eu acho que Não pode ser A revelia Eu não posso Atravessar O quintal do senhor Porque Eu tenho que chegar Na outro Do outro lado Por isso Tem a lei Por isso Tem o projeto De lei E nós Aprovamos Aqui E nós Revogamos Essa lei Porque Em nenhum Momento Mostrou Interesse Público Sabe por quê? O que foi falado Aqui Vereador Revogou a lei Votando no Gogó Eu não Eu tive Consciência Do que eu votei Se alguém Aqui votou Pelo Gogó Não sei Mas eu tenho Consciência Que eu fui lá Que eu conversei Com o morador Que eu fui buscar Informação E por isso Entrei com a revogação E foi aprovado Unânime Então Foi no voto Não foi como foi falado No Gogó Tenho certeza Que vereador Vereadores aqui Votam com consciência Não votam com o Gogó Como foi falado Outra coisa Senhor presidente A cidadã Nunca proibiu Que entrassem Que atravessassem A área dela O servidão dela Para chegar até a fazenda Tanto é que a vereadora Mesmo falou Lá era uma área cultural Que qualquer um Podia frequentar Aquela fazenda Tinha os eventos lá Todos os finais de semana E era por ali Que as pessoas Passavam para ir Naqueles eventos Então ela nunca Proibiu ninguém De passar ali Para chegar até a fazenda Até porque Ela não pode Eu acho que Que se tornou um direito Não é isso que ela quer Ela quer que usem Mas ela não quer ser prejudicada Ela pode usar Pode atravessar E outra coisa Senhor presidente Ouvi falar Do próprio proprietário Da fazenda Eu tenho condições De fazer acesso Por outro lugar Mas não é viável Para mim Porque a fazenda dele Tem acesso A lateral da Guadalupe Ela não tem acesso A frente Mas se ele quiser Ele abre uma estrada E pega o acesso A lateral Mas talvez Não seja viável Para ele Mas aí Nós temos que ver O interesse público O interesse do município Ali eu não vejo Para ter interesse Tem que ligar Esse lugar A algum lugar Ali só liga É uma fazenda De uma pessoa Se tem os moradores Que estão lá São funcionários Da fazenda E eles podem ir e vir Ninguém pode proibir isso Então O vereador Fez o parecer Eu acho que ele baseou Sim Por parecer Ser de finanças Deveria ser desapropriado Deveria ser Ser pago Até porque A Carvalho Pinto Passou aqui na cidade Por várias fazendas E nós sabemos Que teve uma indenização Para os moradores Agora Como que a gente vai Atravessar A fazenda De uma pessoa Dividir em duas A estrada municipal Tem que ter 13 metros Daí você tem 15 metros Para cada lado Que você Que torna-se do município Nas laterais Então O senhor calcula Em um quilômetro De estrada Com mais 13 metros De largura Com mais 15 metros De cada lateral A pessoa Vai perder Isso aí A revelia Sem Sem ter nenhum Fundamento em nada Então Foi por isso Que eu fiz A revogação Dessa lei Tivemos o voto De todos os vereadores E eu falo Sou a favor Do parecer Do vereador Arnaldo Tenho certeza Que fez com muita consciência Até assinado Pelo vereador Que apresentou O projeto aqui E E sou também Contrário ao projeto Eu acho que Isso deveria ser Uma discussão Do município Com a proprietária Lá Uma forma De indenizar Não a revelia Assim Tomando uma área Causando um prejuízo Para o morador Como a vereadora falou Nós estamos aqui Para defender Interesse de todos Agora Se são duas partes Se a gente tomar O lado de um O outro vai ser prejudicado Então eu acho Que não cabe a nós Se tem Se tem Que levar Vá procurar então A justiça O ministério público E se ele falar Que tem que ser feito Nós faremos Mas a revelia A vontade Nossa Sem ser A vontade Do próprio proprietário Aí não Aí é interesse Pessoal Essas são minhas considerações Continua franqueada a palavra Peço palavras Como autor Eu posso falar Mais uma vez Com a palavra O vereador Arnaldo Neto Como autor Do parecer Seu presidente Novos colegas Volto à tribuna De novo Com relação Para defender O meu parecer Contrário ao projeto Como autor Eu posso falar Quantas vezes necessário Realmente A Câmara Tem que sim Prezar Pelo lado social A Câmara Tem que prezar sim Seu presidente Porém Não é A situação aqui Ela está Vislumbrando De uma outra forma Está prejudicando Um proprietário O nobre colega Milton Ele citou um fato E ele foi bem Claro ao dizer Que teve que ter Uma ação judicial Inclusive O poder jurídico Promotoria Teve que agir Porque talvez Pelos meios da Câmara Não seria possível Teve que ter Uma ação De fora Intervir Porque a Câmara Talvez não conseguiria Pelas No local Que dava acesso Fizer Fizer ao contrário Que é Não aprovar Esse parecer A Câmara Estará errando Estará errando Juridicamente Legalmente Se há um interesse Realmente De social Diário público Que a promotoria Se manifeste Dessa forma Então E convença A Câmara E o que me estranha Também Assinei sim Para ser votar Esse projeto Hoje Porque sou Contrário Ao projeto Eu assinei também Para que o projeto Saísse para votação Hoje Mas o que me estranha É que Sessões atrás O próprio autor Tinha pedido Para que o projeto Fosse votado Ou Fosse suspenso Por algumas sessões E hoje Ele vem Respeitando O autor Até do projeto Mas coloca em votação Como a própria Vereadora Reinalma Se manifestou Seria interessante Até que Fizéssemos Uma comissão De vereadores Então E fôssemos ao local Reuníssemos Os proprietários Das duas áreas Interessadas E conversássemos De uma forma Para haver um entendimento E votar Então Aqueles que estão Com alguma dúvida Com relação ao projeto Mas Estou dizendo Seu presidente Claramente Que o meu parecer Está bem fundamentado Conheço o local Conheço a área Já visitei o local Em momentos De eventos culturais O meu assessor Esteve duas Três vezes ao local Trazendo informações E documentos Inclusive Tem um documento Aqui Que nos estranha Que O proprietário Interessado Na verdade Ele dá o endereço Dele como Rua 13 de maio Então Até surgiu Uma dúvida Para nós Rua 13 de maio 282 O senhor Moacir do Amaral Mas não estamos Tratando de uma área Lá na região Do Guadalupe Então Também Isso nos causou Estranheza Quando esse documento Foi apresentado Aqui nos documentos Com relação A lei Mas não me basei Nisso não Seu presidente Me basei Realmente Nas condições Que isso vai gerar Custos para o município Até porque É uma área Enorme É uma rua Muito extensa Que chega a 900 metros Quase um quilômetro Então tem que ser levado Em consideração Isso também E por isso O meu parecer É contrário E como já repeti E agradeço aos colegas Que estão pensando Da mesma forma Continua franqueada A palavra Ninguém se manifestando Está Em votação O parecer Da comissão De finanças E orçamento Aqueles que Está em votação O parecer Da comissão De finanças Parecer contrário Aqueles que Aprovam O parecer Permaneçam Como estão Por Cinco votos A três O parecer Da comissão De finanças Foi aprovado Aprovado O parecer Está rejeitado O projeto Esgotado O material Da ordem Do dia Fica franqueada A palavra Aos senhores Vereadores Pelo prazo De dez minutos Para tratar De assuntos De interesse Público Peço a palavra Senhor presidente A palavra Vereador Reginaldo Sena Senhor presidente Aos senhores Amém Aos senhores Obrigado. Senhor presidente, volto novamente a insistir sobre Fuzan, sobre hospital, sobre a saúde. A nossa saúde está na UTI, só o prefeito que não sabe disso. Está aqui, todos os médicos estão abandonando a nossa saúde, eles não estão, eles têm o direito também, que ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Infelizmente, tem mais um comunicado aqui, eu li meio rápido ali, não vou poder ler todos, que não vai dar, mas eu queria ler esse aqui. Comunico que a cirurgia do paciente, não posso falar o nome, internado, agendado para o dia 3 do 6, foi suspensa por falta de material. A empresa alega que só retornará a entregar material após a regularização dos pagamentos de atraso. Paciente se encontra internado na clínica médica, desde o dia 2 do 6 de 2016, e ficará aguardando a cirurgia. Vale ressaltar que o material que utilizamos pela empresa, são utilizados em cirurgias de urgência, emergências, e não podemos correr risco da suspensão de abastecimento desses materiais, podendo levar a falta do atendimento por... Podendo levar a falta do atendimento por falta de material. Aguardamos retorno quanto à regularização dos pagamentos dessa empresa. O material só vai ser entregue assim que receber os pagamentos atrasados. Então, senhores vereadores, Conforme várias denúncias, depois de um mês, o carrinho Sate 500 foi pedido mais algum prazo para arrumar o carrinho. E a sala número 1 foi acionada a empresa para reformar colocações de vidros de foco na sala 2 e 3, tem algum retorno da troca. Por incrível que pareça, senhores vereadores, até isso veio errado, aceitaram esse equipamento que veio errado, não é o equipamento certo para a sala cirúrgica, demoraram para pedir a troca, agora a empresa não aceita mais a troca. Então, gente, vereadores, realmente, a administração é zero. Não temos prefeito e não temos administrador hoje na fusão. Um e-mail da empresa, se alguém tiver dúvida ou achar que é mentira desse vereador, nesse e-mail, o senhor verá que a empresa CrepMed se nega a entregar material por falta de pagamento. Então, senhores vereadores, é mais sério do que a gente está imaginando. O que pode acontecer, segundo alguns médicos, que o hospital só está funcionando por causa de ano político. Quem sabe, acabou a eleição, pode acontecer de ser fechado. Nós temos que tomar providência urgente, vereadores. Eu peço a ajuda de todos e comunico a vocês. Eu não tenho papel sulfite no meu gabinete para tirar xerox para vocês. Quem quiser, tem que trazer o papel sulfite para ser tirado a cópia para vocês. O vereador, pode encaminhar para a presidência, a presidência tira, encaminha para todos os vereadores. Então, está bom. Vou encaminhar junto com a presidência do meu assessor. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.